Olha aí rapaziada, aqui quem fala é o Beckerhal, vocês acreditam que uma sereia foi vista lá nos Estados Unidos, mas é lógico que não é uma sereia, é uma doida que aproveitou, que deu uma chuva forte lá nos Estados Unidos e satisfação de sereia. Produção, joga aí no de pede que o pessoal de casa vai me ajudar a ler essa matéria, é o seguinte, ó, aqui ó, sereia aparece em rua lagada durante temporal na Escócia, na Escócia, né? Forte chuva de verão tem causado imundações em todo o reino, unidos, unido nos últimos dias. Um morador de Grês Gói, acho que é isso, né? Grês Gói, Escócia, entretanto, avisou mais do que os estragos provocados pelo fenômeno da natureza, ele avisou, ele avisou uma sereia por uma janela da casa do sábado no dia sete do oito, é brincadeira, aqui ó. É, Gavi Miller, que tirou as fotos e as postou no Facebook, disse que mora no último andar de um prédio em Betelfort, no lado do sul da cidade. Segundo a reportagem do Daily Record, Impedido de deixar o edifício por causa da enchente, ele resolveu dar uma olhada na passagem. Foi quando se deparou com uma mulher fantasiada de sereia que nadava tranquilamente na área lagada. Em situação semelhante, ou mais comum, é ver pessoas atravessando a enchente sobre uma prancha de surf ou um caiaque. Ver uma sereia na imundação pegou muita gente de surpresa nas redes sociais. Muitos acharam que a cena hilária, porém, muitos outros manifestaram preocupações com a saúde da mulher. Todo aquele adorável cocô de cachorro saudável ironizou na rede Sara Meire. Nesse verão, a maioria da cidade da Escócia tem sido atingido por chuvas muito mais pesadas do que nos anos anteriores. Então tá aí, ó, né? Uma louca aí que se disfarçou de sereia, brincadeira, né? Ué, tem louco pra tudo, né? Tem louco pra tudo. E você, o que acha? Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber nossas notificações. Por enquanto é só. Muito obrigado a todos, um abraço do Beckerral e até mais.